Eu não pensava, nunca pensei, se eu tô usando droga eu vou morrer, não, eu queria sentir o barato. E outra coisa, você falar que a sensação que a droga causa é ruim, é mentira, não é ruim, senão as pessoas não usavam, né? A sensação é muito boa, assim, você sente, você fica alto e tal, mas é horrível que te mata e depois a consequência é horrível. Mas eu não tava nem aí, tava nem aí. E eu também fui criado na época da década de 90, ali na minha adolescência, era a época do rock satânico, eu via rock satânico, meu quarto era filho de posta de demônio mesmo, aquelas caveiras, né, do Iron Maiden e tantas outras coisas. Então eu não tava nem aí, sinceramente, olhando pra trás eu não tava nem aí que passou, ó. Tava namorando, tinha as meninas que eu queria, né, nas lutas, tinha droga, né? Mas porque o adolescente, se você for ver, ele não é de fazer grandes reflexões sobre a vida, né? É verdade. Reflexões filosóficas, meu Deus, como eu vou estar daqui 30 anos, né? Eu nem sabia se eu queria estar vivo daqui 30 anos naquela época, né? Então, eu me afundei muito nesse sentido, muita inconsequência, muita loucura mesmo. Mas nesse período o senhor chegou a correr algum risco de vida mesmo, não? Corri, corri sim. Olha, vou ser sincero, é que na época, como eu disse, eu não tinha, posso dizer, um cabedal mental pra fazer uma análise. Mas eu, nossa, eu era pra estar morto, sinceramente. Os meus amigos que cresceram comigo, a maioria já morreu. Dá pra cantar os que estão vindo. Gente, eu tenho certeza que se eu não fosse Jesus, eu já tava morto há muito tempo. Eu entrei em coma duas vezes, só pra... aí você já entende, né? Por causa de droga. Eu fui escudo de escola por causa de droga. Eu entrei em briga por causa de droga. Eu fui jurado, entre aspas, por causa de droga, né? Então, é muita coisa que às vezes quem via, né? Muitas coisas que a minha mãe foi descobrir, por exemplo, depois que eu tava na Canção Nova dando meu testemunho. Tinha coisa que eu falava, mas tinha coisa... talvez eu não falei depois que eu saí daquela vida, né? E também, coisas que você vai falando, que você vai lembrando, né? É. Mas eu vivi muita loucura, porque essa vida é muito atroz, né? Por exemplo, você tá na droga, quem tá na droga mente muito. Você mente muito. Você troca a noite pelo dia, né? Você troca... eu tenho consequências até hoje de coisas que eu vivi assim. Só que como, graças a Deus, eu estudo bastante a mente, algumas coisas, eu sei. Então, tem certos estímulos que eu não posso me permitir. E eu não posso me permitir até hoje. Porque as consequências ficam em mim. Por exemplo, eu não tomo café. Desculpa, padre. Eu ofereci duas vezes. Senhor, me perdoe. Eu tenho alto domínio. Depois o senhor... Depois o senhor me dá absorvição. Se você estiver arrependido... Porque... Porque... Porque eu achei pouco oferecer uma vez. Eu ofereci duas vezes café pra ele. E não tem nenhum problema aqui. E depois energético, né? Quem é produtor de café, não fique bravo comigo, né? Mas é que eu fui percebendo que o meu cérebro, ele foi acostumado, treinado, pra sempre ter um estímulo muito louco pra mim. E a cafeína, ela também age no sistema de reabénsia. O mesmo mecanismo, né? A cafeína e muitas outras coisas. Então, eu fui tirando. Por exemplo, eu não me permito certas coisas. Não é errado, por exemplo, pecar da pessoa, padre, alguém tomar um cálice de vinho, de vez em quando, assim. Mas eu não tomo. E eu fiz a opção de não tomar. Porque se eu tomar muito vinho... Já se achou que aconteceu uma vez de eu tomar vinho, eu descobri isso pros padres. Sim, claro. Sentir gosto da cocaína na minha linha. Não, não acredito, padre. Até hoje. Ou o padre, depois de muito tempo. O padre, o padre, o cérebro tem memória. Mas vamos lá, depois de 10 anos, por exemplo, isso não. Mais. Mais? Mais. É, nossa. Mas como isso é sério, né? Não dá pra brincar, né? Cada um tem que saber o seu limite. Não, e quem tá com a pessoa também, sabe o limite e não insistir. Sim. Tipo assim, você não vai tomar um cálice de vinho aqui, você não vai, sei lá, um copinho de cerveja, o que é que adianta e tal, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não tem noção o que isso é capaz de fazer depois de 10, 15, 20 anos, não é que bebendo esse cálice de vinho eu vou voltar a se drogar. Só que pra mim, não me faz bem. Não me faz bem. E eu fui entendendo. Não foi no primeiro nem no segundo ano de ministério. Foi à medida que o barco foi correndo, ouvindo as pessoas. O padre ouve muita confissão. Então, eu só tô entendendo. Não dá. Pra mim, dá. Sabe? E eu fiz algumas opções. Tais como a bebida eu não tomo. Você tá entendendo? Por exemplo, um dia aconteceu de eu estar na casa de um bispo italiano. E a hora que eu vi, ele encheu o meu cálice de vinho. E eu ali com ele, todos os padres. E ele nem perguntou. E ficou me olhando no bebê. Porque era um vinho que ele tinha trazido. E a família dele faz na hora da Itália. Aí eu tomei e tal, tal, tal. O nome da comunhão, da caridade. Mas só nesse momento. E eu, você não vai me ver. E Deus me conserva assim até o final da vida bebendo. Que eu não posso. Eu não posso. Isso não me limita. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante. Que o filósofo Kant, né? Eu gosto demais. Eu fiz a minha monografia na filosofia. filosofia sobre Kant. Claro, eu não estou falando dele como... Estou canonizando. Estou falando do sistema filosófico, né? Ele disse assim. Que só é livre quem faz o que não quer. Só é livre quem faz e que não quer. Porque quando você faz o que você tem vontade. Tem gente que acha. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não, não. Quando você faz o que você tem vontade. Você está sendo guiado por um instinto. É verdade. Não tem vontade de comer chocolate. É o seu instinto te levando de chocolate. É o seu vício te levando para droga, para bebida. Agora, quando você fala, eu não vou comer chocolate, você é livre. Porque o seu instinto não está te cegando. Você está tomando o seu instinto, o seu desejo, a sua vontade, as suas inclinações, dizendo, ó, quem manda nessa... Como dizia um amigo meu, né? Quem manda nessa bexiga aqui sou eu, né? Aham. Eu não sou dominada por isso. Mas isso vai... Como Santo Tomás de Aquino dizia, né? O instinto, o corpo, vai ser subjulgado pela razão e pela alma onde o Espírito Santo habita, né? Impressionante. O instinto, o corpo, vai ser subjulgado pela razão e 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 pela razão.